Lá vem cueca de Bob Esponja! Sai da frente todo mundo, rapaz! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Destruiu a moto de Batista toda! Família Cajaçante, amigo. Nós caminhamos sempre! Se inscreva no nosso canal, apenas clique em inscrever-se e ative o sino para receber notificações de novos vídeos. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Tamo junto! Rapaz, isso aqui é um verdadeiro lugar. Tão, tão distante. E ninguém sabe onde fica. Olha o acesso, rapaziada. Olha o acesso. O Dino Mateus Derrete vai trazer a gente. Meu Deus do céu! Mas chegamos, chegamos. Finalmente. Bem amigos! Colegas! Conhecidos! Fãs! Vira! Novinhas! Admiradores! Admiradores! Cretos! E... Recalcados! Da família Cajaçante! Rapaziada! Deu trabalho para chegar aqui. Estamos verdadeiramente em um lugar tão, tão distante. Que nós nem sabemos aonde é. Olha o país, gente. Lato, mato de um lado. Mato de outro. Olha quem trouxe a gente para a Laranjada aí, ó. Mateus Derrete. Olha que Laranjada boa, rapaz. Olha a pista, rapaziada. A pista é top, viu? Olha o Tico. Lá vem cueca de Bob Esponja! Sai da frente, todo mundo, rapaz! Eita, rapaz! Sai da frente! Olha o Paulo comer bocha de cavalo aí, mano. Cuidado com as bochas de cavalo. Olha a pipoqueira. Lá vem água, Laura. A gente vai tomar chuva. A gente vai tomar chuva. Não tem pão de correr. Deixa eu me machucar. Olha o Gordo. O Gordo já entortou o retrovisor. Todo molhado. O Gordo vai entrar em assunto daqui a pouco. Entrou água, viu? Entrou água. Chuva, 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 chuva. Chuba, corre todo mundo, corre todo mundo. Abre, abre, abre. Vai, 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 vai. Vai ser, vai ser briga aqui, viu? Vai ser briga aqui agora, mulher. Sai, sai, ó. É pra eu sair? Segura aqui, ó. É, velho, que é isso. Lá vem água aí, velho. Ih, tá morrendo minha bunda aqui, velho. Que laranjada é essa, Matheus? Laranjada. Laranjada, Matheus? Amigo da família Cajacite, ó pra lá. Uma coisa já mais vista. É grau na chuva mesmo, velho. Olha aí, o celular é prova d'água, eu não quero nem saber, velho. Eu não quero saber, meu celular é prova d'água mesmo. É debaixo de chuva mesmo. É pra lá que vai. E o sominha não para não, velho. Treino da Cajacite. De baixo de chuva, exclusividade. Olha o vangrado. Meu Deus. Olha o gordo. Essas coisas vocês só vêem aqui na formiga Cajacite. Vai parar lá no ferro desse jeito. A hipoca tá onde, rapaz? Tá intocadinho aí, né, Vini? O mais fominha de todos aí, eu juro. Olha o pipoca. Olha o pulgordo, sacana. Olha o pulgordo, pulgordo. Olha o pulgordo. Rapaz. Olha a barriga de KM aí que vocês querem, ó. Rapaziada. Coisa jamais vista aqui na família Cajacite. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Treino de baixo de chuva. Pueca de boba esponja aí, ó, seco. Eita, porra. Sala da frente. Fogo no cu na desgrama, velho. Quer empinar lá nos matos. Matheus, derrete a FNC, gente. Tico. Olha o vangrado aí, ó. Olha o fogo no cu desse cara, velho. Juarez no automático. No estilo, classe, técnica. Olha o Rick. De novo, de novo. Olha pra lá, velho, olha pra lá, velho. Olha pra lá, galera. Rick e Maurazio, o nome dessa fera, velho. Meu Deus do céu, gente. Todos os closets pra ele. Olha pra lá, olha pra lá, velho. Meu Deus, olha pra aí, velho. Que porra é essa, rapaz? Isso. Os grãos prontos, que os caras tucafasariam agora. Rapaz, velho, você não é? Meu Deus, velho. O pivete, você não é sozinho, não, velho. Qual foi, gordo? Tá só de quebrada aí, né, gordo? Hoje eu vou rir, deu pra nós, velho. Tá barril. Os RL aqui, ó, gente. Tudo estacionado. Os RL Alonso, Batista e o gordo. Rapaz, é isso mesmo que eu tô vendo. De barra de chuva, velho. Olha pra aí como o Matheus tá. Olha pra aí a situação. Parecendo um pinto molhar. Ativa o mal do fogo no cu. Vai fazer o que aí, velho? Eita, 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 porra! Ai, todo mundo quer ter a boda, velho. Pedelando que o pior... Jura! Tomei uma pedrada, velho. Tomei uma pedrada aqui, velho. Meu Deus! Rapaz, fiquei... Fiquei sem palavras agora. E aí, Batista? E se RL na chuva aí, meu filho? Move esse certo um pouquinho na sala. Batista tá triste aqui, gente. Venha de longe pra ficar olhando. Tomar chuva. Tem pra tomar chuva e ficar olhando. Viu? Chega pra lá. Chega pra lá, Vinhão. Pelo amor de Deus. Como é que a gente bave esponja aí, ó? O filho de seco delícia. Os matos... Sujou na moto toda de cocô de cavalo. Opa, ali, ó. Meu papo tá me engordando. Já pegou a comida do passarinho. A comida do passarinho. Rapaz, velho. Coisa exclusiva, jamais vista. Treino de bar de chuva. Olha ele aí de novo. Gura, filho. Eu pedi o quente, mas agora... Espera a fim. Fica seu fogo no cu, Matheus. Rapaz, vai cair de barbe esponja? Não tá lá, não, ué. E o que é que a gente bave esponja tá ativado? E o Rizinho? Eita, porra! Eita, porra! Destruiu a moto de Batista do homem. A preocupação do homem. Rapaz! E o pisca novo. Eita, porra! Eita, pegou o pisca. Destruiu o pisca novo da Twister. R$3,50. Eita, desca... Tetei o derrecho e tá na bruxa. Lá vem com o eca de barbe esponja. Eita! Meu Deus, olha o mato, filho. Rapaz! Ficou encaixado por causa do ferro no fruto original, pô. Ficou preocupado. Fala a verdade, você ficou preocupado. Eu não fiz, eu não fiz. Nick Moraes. Então, esse foi mais um vídeo da Família Cádia City. Treinando aqui de barra de chuva na ilha. Viu? E é isso aí, gente. Quem gosta dos vídeos da Cádia City aí, se inscrevam no canal. Sigam a gente lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, na descrição. O link do Instagram, Facebook, Twitter da Família Cádia City. Sigam lá, viu? Deixem o seu like aqui no vídeo. Pra ajudar a fortalecer cada vez mais o canal. E tamo junto. Uh! Até a próxima. Tum!